E amanhã A chuva levará O sangue que a luta Deixa eu derramar Na pele a dor Do aço tão cruel Jamais a nossa voz Vai calar Um arto assim pode acabar Com uma vida e nada mais Porque nem mesmo a violência Destrói ideais Tem gente que não sente Que o mundo assim Ficará frágil demais Choro eu e você E o mundo também E o mundo também Choro eu e você Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade A pele a dor Na pele a dor Do aço tão cruel Jamais a nossa voz Vai calar Que fragilidade Um arto assim pode acabar Com uma vida e nada mais Porque nem mesmo a violência Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade Choro eu e você E o mundo também E o mundo também Choro eu e você Que fragilidade Que fragilidade Choro eu e você E o mundo também E o mundo também Choro eu e você Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade Que fragilidade